Salve galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui, certo? Eu tô aqui com o meu brother Romulo Melo, e aí mano, salve, massa! Então, e esse vídeo a gente vai fazer um vídeo sobre fotografia de surf, então se tu curte esse assunto aí, ó, já se inscreve no canal, já comenta alguma coisa aqui embaixo, que é tudo nosso, valeu? E aí mano, então é o seguinte, como é que tu começou nesse rolê aí da fotografia? Comecei com uma GoPro, tava morando em Balneário Camboriú, morei em 2014, e lá eu comprei a primeira GoPro que eu tive aí hoje, que daí foi altas histórias, entrou água, daí parou de funcionar, voltou a funcionar, e daí eu comecei. A fotografia pra mim veio agora assim recente com câmera, que eu, uma câmera profissional, profissional não, uma câmera já de entrada pra eu poder fotografar, e qual que era a ideia? Era a minha companheira na época fazer umas fotos minhas surfando, e acabou que não rolou, eu peguei a câmera, daí eu falei, agora eu vou fazer foto da galera, vou fazer vídeo, e assim eu comecei. Aí, vem algumas oportunidades assim que a vida me deu em relação à fotografia, e eu curti pra caramba. O que que foi isso? Foi eu estar mais próximo de um lugar que eu gosto de ir, que é a praia, um lugar assim que eu amo mesmo, assim, é estar dentro do mar fazendo foto da galera, fazendo foto da galera que eu queria ter na verdade. Todas as fotos que eu faço é me pensando naquela imagem. Foi isso que começou a fotografiar pra mim aí o que que ela é pra mim hoje. É eu me penso no lugar da pessoa que eu tô tirando foto. Da hora mesmo. E assim ó, qual foi o maior perrengue que tu já passou assim nos rolés fotografando? Então, o meu maior perrengue fotografando foi quando entrou água no meu stank. Aham, deu um... Foi a primeira trip da Blood, Rafão da Blood ali, da Blood Trips. Primeira trip que eu fui fazer foto dentro da água, meu stank começou a entrar água, e eu tinha feito um teste, a minha sorte. Eu fiz um teste, coloquei o stank na água previamente, e começou a entrar água, daí bateu o desespero, né? A minha sorte, que eu tava dentro do barco, não tava dentro do mar, eu só coloquei o stank na água, tirei, e daí deu boa. Depois disso, eu peguei e remoldei o projeto, coloquei uma vedação a mais. Se caso o meu stank trabalhasse com o calor, mesmo assim ele estaria vedado. Depois disso, eu nunca mais tive problema com o stank em questão de entrar água. Mas os perrengues sempre tem, é aquela bomba que você olha ali, ali fora, ali, que vai quebrar na tua cabeça, te roda, te gruda na areia, o stank que pode bater na tua cabeça, tem tudo isso aí. E pra isso tudo, eu vou fazer um workshop pra poder me comportar melhor dentro da água. Vou tomar um cafezinho. Da hora, mano, acho que assim, ó, fotografia de surf é irado, né? A gente vive isso, surfa, entendeu? Eu surfo, tu também surfa. E a gente sempre surfava, imagina numa foto massa, né? Fala, cara, imagina uma foto nossa dropando essa bomba aqui, entendeu? E é isso que eu me imagino, tipo, é... Eu me imagino no lugar do cara que tá surfando. Falei, porra... Tem gente, assim, que deixa passar umas ondas boas, e eu falo, meu caralho, se sou eu surfando, eu não deixava passar, cara? Eu pegava aquela onda, não deixava passar. Mas acontece, acontece muito da gente perder onda também. E... Pra... E também, dentro da água, é mais difícil capturar as fotos do que fora. Você tem muito aproveitamento fora do que dentro da água, né? E isso é bem importante ressaltar. Qual foi a parada mais inusitada, assim, que aconteceu que tu não imaginava, assim, ó... Nessa vivência de fotógrafo? Então... Foi bem legal essa parada, porque eu tenho um amigo em comum, que é o... Um amigo em comum entre mim e o André Poyontek, que foi o quê? Um fotógrafo de eventos, de casamento, um cara bem conhecido, que é o Alexandre Carnieri. Que eu tive, assim, a oportunidade de conhecer ele. E... Foi bem engraçado, porque eu entrei no Instagram dele por causa do André, porque eu vi que ele participou de um evento, daí, dali a pouco, eu tava trocando uma ideia, marcando uma sessão de foto com ele aqui na praia, pra fazer foto da filha dele surfando. Isso foi bem inusitado, porque eu não imaginava que isso ia acontecer. Eu não pensava que isso poderia acontecer. E eu fui lá sem um compromisso. Eu falei, ó... Ele perguntou, quanto é que você cobra? Eu falei, cara, eu vou lá, vou fazer as imagens, aí você vê o quanto que você quer me pagar. Daí foi bem legal, que daí a gente fez as fotos, ele se amarrou em umas 10 fotos dessa sessão. E ele me falou o seguinte, cara, a tua sessão custa tanto, e eu vou te pagar esse valor. E me deu um cartão de memória, porque eu trabalhava com um cartão bem fraquinho na época, e agora tô com um cartão que ele me deu de presente, hoje trabalhando, que é muito bom, melhorou bastante o meu trabalho em relação a isso, eu tenho bastante rendimento de foto, e é muito massa. Sim, o Vitor, eu conheci ele naquele dia lá, muito gente boa, o Vitor, até se o Vitor estiver vendo esse vídeo, o Vitor, é nóis, tamo juntão mesmo. E cara, foi um vídeo, foi um vídeo que a gente filmou, tipo um daily vlog, lembra? E aí filmamos um surf, e assim, e no final do vídeo ainda aparece uma tartaruga morta, né? É, bem disso mesmo. A gente, o Plazinha é bem conhecido ali na galera ali do, do surf ali de Balneário, Itajaí, Itapema, e eu sempre ia surfar com o meu cunhado lá, e o Will não conhecia, daí acabou que a ondulação estava boa lá, estava tudo top para lá, daí a gente acabou saindo da Brava de Itajaí, e indo para lá. E pegamos altas ondas esses dias, o Will não entrou porque estava muito frio, invernão, era meio que essa época assim, e daí a gente se lançou, e foi massa, um rolê que a gente deu de goleta, cortando o giro dentro do túnel lá, foi mó da hora. Inclusive esse vídeo está no canal, né? Como que é o canal lá, Will? Então, para achar meu canal no YouTube, tem que colocar aí, surf Guaratuba, certo? Ou colocar Will Oliveira, ou skate Guaratuba, que é a tag que acha mais fácil o vídeo, né? Porque se colocar Will Oliveira ali, aparece 300 mil lá no YouTube, né? Certo? Bom, a pergunta aqui, eu acho que a galera está interessada em saber também, e eu também, né mano? Como é que tu faz para monetizar o trampo de fotografia? Monetizar? Então, tem várias formas, na verdade, que eu uso. Vai muito de cliente. É assim, eu sempre procuro trabalhar com a satisfação. Eu vou para um pico lá, vou com o cara para fotografar, e eu pergunto qual que é o lado que ele surfa, qual é o posicionamento dele. Eu sempre penso assim, cara, se o cara pegar muita onda para a direita, eu não vou ficar, não tem por que eu ficar para o lado esquerdo. Eu vou ficar para o lado que o cara mais pega a onda. Para o lado que ele é melhor, e depois a gente trabalha um lado dele que não é, não é tão forte dele. E eu trabalho com foto unitária, com sessão, e também trabalho com projetos de filmagem. Aí o projeto de filmagem já é um pouco mais longo, são mais tempo, é mais dias surfando, mais dias gravando, então daí tudo a gente trabalha. Mas eu procuro trabalhar com a... com o que nós temos no nosso estado. Como que é isso? Nós não temos muitos fotógrafos dentro da água, e também não se paga muito na foto aqui no nosso litoral. Então eu acabo trabalhando de acordo com a minha localização. Se eu estou aqui no Paraná, eu cobro um pouco mais barato, porque não tem muita gente. Tem quem? Tem eu, Júlio Bazanella, tem MG7, tem mais um, se eu não me engano, o Caio Becker, tem mais uns cinco que fazem. Mas ninguém é... desses cinco que eu não lembro o nome, a maioria não mora na praia. Então, quem mais mora na praia é eu, o Júlio Bazanella, MG7, e o Marcos, que ele faz foto fora da água, ali em Matinhos, pico de Matinhos. O Alessandro mora na Ilha do Mel, mas ele não está mais trabalhando com fotos agora. Só está cuidando da pousada, mas ele faz alguns trampos, sim, de fotografia. Se tu... Digamos que tu quer ser um fotógrafo, certo? Tu não tem experiência nenhuma, e tu é um fotógrafo iniciante, mas tu tem só uma câmera, um cartão e uma bateria. O que tu faria? Vou falar bem a verdade, eu tenho um cartão, uma memória e uma bateria. Não, 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 é... Então, eu procuraria me achar primeiro em relação à fotografia. O que é esse me achar? Eu faria muitas coisas, eu tiraria a foto de pessoa, eu tiraria a foto de paisagem, eu tiraria a foto de surf, eu tiraria a foto dentro de água, se eu tivesse a possibilidade de comprar um estanque, ou de fazer um, eu faria o que? Eu diversificaria e depois eu ia para um caminho. Por que? Nesse diversificar, você vai se achando nesse... Na questão de clique, na questão de você também estudar em relação à tua câmera. Eu, quando tinha a minha Canon, que era uma SX510, ela... era uma super zoom. O que que eu trabalhava? Eu gostava de trabalhar bastante vídeo, porque a qualidade de vídeo dela era boa. A de fotos não era tão boa, então eu comecei a trabalhar com isso. Então, qual que é? Eu também... iria trabalhar muito em relação à configuração da câmera, eu iria usar o máximo da configuração, que ela me permitisse. Eu ia entrar no YouTube, ia fazer, ia pesquisar. Câmera, tal, tal, qual a melhor configuração? Foi o que eu fiz, e é o que eu faço até hoje. Quais são as melhores configurações? Ou procurar me informar com pessoas que já fazem fotografia há mais tempo. Então, eu iria fazer isso. Olha, é o seguinte, tu tem... qual é a tua próxima meta? Qual é o teu próximo alvo? como tu se vê daqui a cinco anos, mano, na fotografia, ou fotografando surf? E aí, fala mais sobre isso. Então, eu me vejo aqui em Guaratuba, movimentando mais a cena local do surf, mas também me vejo fora. Assim como tem um brother meu que é... Um brother meu não, mas eu conheci ele por uma live que aconteceu dos fotógrafos do Rio de Janeiro, e eles ficaram bem interessados na história de como eu criei meu estanque, como que eu fiz. E eu me vejo daqui a cinco anos igual o Magno Gonçalo, do Foto em Hora. ele foi um cara bem parceiro, assim, que entrou em contato comigo, conversou comigo, e eu vou fazer o workshop dele lá em Maresias. E eu me vejo assim, daqui a cinco anos em Padang, passando uma temporada de oito meses, fazendo foto, surfando, que a minha essência é o surf, então eu nunca vou deixar o surf de lado. Eu vou surfar quando o mar estiver pequeno, e vou fotografar quando o mar estiver grande. É isso que eu vou fazer. E também quando estiver grande, e tiver um tempinho, eu vou surfar também. Mas eu me vejo fazendo altas imagens, me vendo mais em relação às pessoas, assim que eu estou fotografando, me vendo dentro daquele tubo que eu estou fotografando a pessoa, e fazendo uma foto para ela, ou até mesmo gravando vídeo para ela, fazendo uns projetos de filmagem, para grandes marcas, até para off mesmo. Eu me vejo daqui a cinco anos. É assim que eu me vejo. Morando num lugar calmo, que é onde eu moro hoje, e vivendo o meu lifestyle ali, que é esse, que é uma vida calma, trabalhando com o que eu gosto, com o que eu amo, e fortalecendo mais a cena do surf no Paraná. É isso aí então galera, se tu curtiu esse tipo de vídeo e entrevista, já deixa um like, se inscreve no canal, porque é bastante importante. Se tu não conhece o trampo do meu brother, Ramo Lumelo, eu vou deixar o Instagram dele aqui, no vídeo e na descrição também. A gente está morando aqui no litoral do Paraná, e é isso aí mano, valeu pela entrevista aí, tamo junto. E é isso aí.